Um avião, mão no motor de pequeno porte, fez um pouso forçado ontem à tarde, próximo ao condomínio Lagamar, em Varginha. As vacas lá, tudo assustadas lá. Ao boi! Olha lá! Olha! Isso foi em Varginha. Moradoras registraram esse momento ali. A polícia militar e o corpo de bombeiros informaram que não foram chamados para essa ocorrência. O mais importante é que ninguém ficou ferido. O Teco, o Teco, olha lá! Foi conversar com as vaquinhas no pasto. Fez um pouso forçado. É, mas tá de barriga no chão, viu lá? As rodinhas dele já foi?